Saudações humanos, bem-vindos ao Exponente X Bem galera, saudações Primeiramente eu quero agradecê-los aí por estarem nos prestigiando aí no nosso canal no YouTube Por estarem curtindo, comentando de grande significância pra gente Da continuidade desse trabalho, espero aí ter mais novidades aí da parte de vocês também Pra gente ter um feedback aí do que nós podemos fazer pra agradar mais aí da galera que anda nos assistindo E assim, começando esse vídeo rapidinho aqui E assim, pegando um pouco do bonde andando sobre a resenha que fizemos E a recomendação sobre a obra Maus do Martin Spiegelman Eu gostaria hoje de recomendar aqui um filme, uma produção cinematográfica bastante interessante Se chama O Prissink Foi um filme que foi lançado em 2001 O título original, o título em português, o título original em alemão ou em inglês é O Prissink E a sua versão traduzida aqui, o título em português saiu com muita surreição Só que tem um adendo Nas TVs brasileiras Na TV aberta brasileira ele ficou conhecido como o Levante de Varsóvia Por quê? Porque na verdade ele retrata o próprio Levante É um filme bastante cativante, bastante emocionante Que chega até mesmo a chocar É um pouco comparável com o filme Elisabeth Schindler, né? Que foi a adaptação da obra Elisabeth Schindler O contexto do filme começa mais ou menos assim A partir do dia 1º de setembro de 1939 As forças da ISS tomam quase toda a Polônia E quase todo contingente judeu polonês que se encontrava naquela região Foi direcionado para um único local Com cerca de meio milhão de judeus poloneses Especificamente nesse local Dentro de uma pequena ala específica Uma pequena quadra específica Um quadrado específico Ficou cerca de 380 mil habitantes 380 mil judeus poloneses Com o tempo, as condições de sobrevivência não estavam fáceis por lá Então, várias proibições foram dadas pelo governo Pelas forças da ISS Para o povo judeu da época Então, devido a essa dificuldade que os nazistas estavam tendo em coordenar aquilo ali As coisas começaram a engrossar 1. A questão da alimentação Os alemães tinham definido para eles Que é o seguinte Em questão de proteína, eles tinham direcionado para a alimentação deles 2.169 proteínas Enquanto para os poloneses somente 699 E para os judeus poloneses somente 94 Em questão de proteína Ou seja, muita pouca comida para os judeus Além dessa questão da escassez de alimentação A questão das doenças também Era algo que estava tomando bastante aquela região Muitos estavam doentes Morrendo de gripe, pneumonia Tanto alguns outros problemas vindo Causados por pestes, por piolho Por outras pragas Então, o que acontece? Os nazistas resolveram tomar uma outra medida Mais interessante para eles Que era eles pegarem aqueles judeus daquela região E deportarem eles para o leste Concentrando eles em alguns locais Ou melhor, em alguns campos de concentração Entre eles é Auschwitz, Mickenau E em outros campos Só que o seguinte Desses 380 que se encontravam no Guia Especificamente 300 mil foram retirados E cerca de 300 mil Esses 300 mil foram retirados Assim que eles foram levados Para esse campo de concentração Eles foram drasticamente E brutalmente assassinados Boa parte na Câmara de Gás E alguns outros fuzilados Isso é um fato histórico Então, o próprio filme 1x5 Ele relata esse acontecimento histórico Fora do cúmulo e atroz O próprio filme é Opsing Ele relata esse acontecimento brutal Que foi acometido sobre o povo judeu Então, o que acontece? Depois disso tudo O restante de sobreventos do gueto Que alguns foram até menos de 80 mil Porque alguns outros morreram E outros desistiram E se entregaram de boa Chegaram a um bom senso Pensaram assim Cara, a gente não vai passivamente Nos entregar de peito e alma Para esses nazistas E deixar que eles nos levem E nos matem Então, vamos lutar Foi a partir dessa decisão Que eles se organizaram E fizeram um levante no gueto Contra as forças da SS Liderando esse levante no gueto Se encontrava um ativista Chamado Moderkay Alinev Que era da Liga de Combate Judaica Esse ativista foi um dos Grandes líderes desse levante E aí eles lutaram até o fim Contra as forças da SS Só que infelizmente A revolução do gueto Não durou muito Então em 1942 Quando as forças de resistência Do gueto Tentaram fazer de tudo Para sobreviver Infelizmente eles foram subjugados Pela Grupo Handführern Que era uma força tática Da SS Propriamente assim Especificamente Especificamente dedicada A esse tipo de luta O filme foi dirigido Pelo John Lavinet Que para quem não conhece É um diretor já de mão cheia Tem várias produções Entre elas Uma das produções que se destaca É Capitão Sky E o Reino da Manhã Com Jane La Jolie E as duas faças da lei Com Roberto De Niro E Al Pacino Então assim É um diretor De mão cheia Que fez um filme muito bom Tá Que eu recomendo para vocês É uma das dicas Que eu tenho para passar para vocês Sobre filmes com a temática Da Segunda Guerra Mundial Que é pouco conhecido Por mais que tenha sido Televisionado Em canal aberto Em redes abertas Mas é um filme Bastante emocionante E bem interessante Por que eu resolvi Recomendar essa produção? Porque a Lúcia de Schindler O Menino do Pijama Listrado E outros parecidos Já são bem conhecidos E vocês já devem ter assistido Então esse Eu acredito que poucos procuraram E se é eu Eu recomendo Que vocês procurem Para baixar O Piscinto de 2001 Ou se não Vocês podem procurar A versão traduzida A versão em português Do filme Que se chama Insurreição Que é o Que é a versão Traduzida Ou se não O próprio nome O Levanto do Guia Sobre o filme E aí fica essa dica Espero que vocês tenham curtido Ou tenham gostado É o melhor E aí por favor Curtam Dê o joinha aí de vocês Compartilhem Se inscrevam no canal Recomendem Deem suas opiniões Por favor E valeu galera Salve salve Tchau 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 Obrigado.